Quem passa pela JO060, na saída de Trindade para Santa Bárbara, olha essa placa que anuncia o loteamento. Residencial Solar Parque Nova Canaã. E eles estão anunciando a venda da terceira etapa. Parece um negócio muito bom. Só que quando a gente entra aqui no setor, na segunda etapa, a gente percebe que, na verdade, quem comprou o lote aqui foi enganado. As ruas não são asfaltadas e os moradores vêm enfrentando muitos problemas. São tantos os problemas que a gente começa olhando aqui. Primeiro, olha aqui, a ligação de energia é um gato. Os moradores tiveram que improvisar a rede de energia. As ruas, nenhuma rua aqui da segunda etapa é asfaltada. Os moradores têm que conviver com a terra, com a lama, muito mato também em algumas áreas aqui do setor. Sem contar os outros problemas. Quando os moradores compraram os lotes aqui, eles tiveram a promessa de que aqui seria um bairro com toda a infraestrutura. Vou até pedir para mostrar esse folder aqui. Aqui mostra, segura por gentileza aqui. Aqui fala, olha, asfalto e meio fio, rede de água, rede elétrica, rede de iluminação. Aqui mostra realmente e tem uma frase que chama a atenção. Realizar seu sonho ficou mais fácil. O problema é, algumas pessoas compraram os lotes aqui há quatro anos e a empresa que vendeu não deu a menor atenção para vocês. Não, até hoje, Olores, eu já cansei, né? Por isso que a gente chamou vocês lá. Porque a promessa deles aqui é igual eu estava te falando. Entra nessa época aqui agora, né? O que eles falam para a gente? Não, vai ficar mais para o final do ano. Quando começa a chover, fala que tem que esperar a chuva parar para dar continuidade. Enquanto isso, meus filhos aqui pequenos, é o ano inteiro gripados, você está entendendo? Eu gastando dinheiro, 24 horas. E fica dessa situação que você está vendo aqui, ó. Nenhuma rua aqui da segunda etapa tem asfalto? Nenhuma rua aqui, nenhuma tem asfalto aqui, entendeu? A água que é na gambiarra, igual você está vendo aqui, os moradores que tem aqui, eles ligam lá, fornecem essa água para eles aqui. De qual maneira? Com o óleo que a Dynamos manda, né? Para ligar o gerador e mandar essa água aqui para a vizinhança nossa que tem aqui debaixo. Agora, isso que o morador está dizendo aqui é o seguinte, os moradores até que têm água em casa. Mas o que eles têm que fazer? Têm que ficar cobrando da empresa a Dynamos para mandar óleo diesel. Porque tem um motor, tem um poço lá no final dessa rua que joga a água para a caixa que fica aqui próxima à entrada. Se não tiver óleo diesel, não tem água. Não, não, não. Infelizmente, ontem mesmo tem um vizinho que mora aqui, esse aqui, ó. Eles ficaram sem água aí, entendeu? A vizinha que mora ali direto ali. Eu mesmo que tive que furar um poço artesiano, que eu fui um dos primeiros a chegar aqui. Eu forneci água aqui para muita gente aqui, lá de baixo, né? Que não tinha água, não tinha como, então eu que mandava. E aqueles que não tinham água aqui, era até o vizinho nosso aqui que carregava água no trator para eles. A gente tem até o contrato aqui que os moradores têm, onde diz claramente aqui, que em 2016, a empresa, né? Aqui está o contrato. Olha aqui, ó. Vamos mostrar aqui o contrato, que fala o seguinte. Aqui, ó. Serão executadas, neste empreendimento, as obras de infraestrutura com as respectivas entregas até dezembro de 2016. Então, na verdade, 2016 era a promessa de entregar as benfeitorias aqui. 2019, nada foi feito. Não, até agora, no momento, nada. Agora, esse detalhe que a gente estava falando da água aqui, chega até a ser curioso. O dia que não tem óleo diesel para ligar o motor, vocês não têm água? Não, tem que ligar para a mobiliária, para a mobiliária mandar diesel para abastecer lá. E esse tempo atrás, aí no mato estava alto, a gente matou uma cascavel. E brigando, 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 lutando com eles. Nem a limpeza a empresa faz aqui? Não, não faz. O ônibus escolar para bem ali em cima, é um ônibus rural, que pega os meninos ali. O filho dele chega de noite, que traz tudo à tarde, o filho dele. Aí fica essa bagunça aqui. Ônibus normal assim, não tem. Tem que pegar lá no setor Fé e tem gente aí doente, ruim, para pegar ônibus lá. Agora, tem um detalhe. Os moradores aqui pagam uma prestação bem alta, que chega a quanto por mês? Uns 500 e pouco. Se atrasar... E agiripoca a pé. Então, na verdade, o seguinte, os moradores, vocês compraram os lotes, a empresa prometeu na propaganda, prometeu aí regularizar tudo, entregar tudo aqui organizado, mas nada foi feito aqui. Nada, só fica empurrando a barriga, só fica enrolando a gente, enrolando a gente, e a gente já está estressado isso aqui. É uma poeira danada, eu tenho fim recém-nascido, bebê recém-nascido, toda vez eu tenho que brigar com eles. E aí, o que vocês vão fazer? Ah, vai fazer tal dia, e não faz. É poeira ou é lama? É poeira ou é lama? Olha a poeira aí, olha. Olha aí, olha aqui, ó, André, a gente está gravando aqui, o Redemoinho já começa a levantar poeira. Quando passa um carro, então? Ah, passa um carro, é só o poeirão. A gente que mora aqui, a gente passa devagarzinho, para não dar poeira para os vizinhos. Mas tem gente que não conhece aqui, já acelera aqui, passa aqui só o poeirão. Esse rapaz aqui estava me falando o seguinte, sobre a energia. A gente vê, inclusive, tem algumas lâmpadas aqui ligadas, mas os moradores tiveram que fazer um gato, e a energia é muito fraca, chega a queimar os equipamentos. Queimar. Eu mesmo já queimei duas televisões. Duas televisões, o senhor Javá já queimou a geladeira, o Gaguinho já queimou a televisão também. A energia aqui chega a 180, 180, nunca dá 220. Porque não tem transformador. Não tem, não tem. O único transformador que tem aqui é na primeira etapa, e é pequenininho. E aqui não tem. Esse alugue ia colocar três transformadores para cá e não colocar nenhum até agora. E quem tem que colocar é a empresa que vendeu. Uhum, com certeza. Agora, como é que é viver num lugar desse, onde vocês compraram o lote, sonhando com um bairro com infraestrutura e não tem nada? Cara, tem uma vontade de existir, né? Porque como o loteamento ainda não foi regularizado, a empresa continua vendendo e cobrando, inclusive lançou agora a terceira etapa aqui do bairro, eles ainda não entregaram para a Saneago, para que a Saneago possa colocar água tratada aqui. Não, não... Tá no gato também. A água tá no gato, todo mundo aqui tá usando o gato. A gente não paga a água. Mas só que é o seguinte, não é todo dia que tem água também, né? E se a gente usar muita água, reclama também. Ó, você tá usando muita água, tá jogando na rua, porque aqui também é fossa também, né? Não tem rede de esgoto, tem nada, né? Vocês foram enganados, então, quando compraram esses lotes? Enganados, todo mundo foi enganado, né? Todos nós fomos enganados. Aqui tem um outro morador também, já queimou equipamento o senhor aí? Ah, justamente. Queimou o quê? Uma geladeira e um frieza. Porque a energia é fraca. É fraca, a energia aqui não dá nada, mal dá para acender a luzinha para a gente dormir. Não tem o transformador que foi prometido pela empresa. É, só faz promessa. Aqui nós, quando eu comprei ele, mas meu filho ali, dois lotes ali, pagamos a vista, e eles prometem com 60 dias, dar tudo arrumadinho, legalizadinho, até hoje. E quantos anos o senhor? Dois anos. Então o senhor comprou dois anos, pagou a vista, e até hoje não tem nem asfalto aqui no bairro? Nem asfalto. E a promessa deles é de entregar com 60 dias para nós. Se nós quis construir, nós tínhamos que procurar um posto de ano, e alugar um gerador para poder tocar a britoneira. E sem contar que vocês cobram da empresa, e a empresa não dá nenhuma posição. Empurrando para a barriga, no ano que vem, no fim das águas, vai passando água e nada faz. E vocês procuram a empresa Dynamos? A gente enganado, achou que todo mundo aqui foi enganado, porque se eu soubesse que eles iam fazer isso com nós, eu não tinha comprado a dote aqui não, porque eu comprei o lote, eu quero é pagar minha energia, pagar minha água, eu não quero gambiarra não. Bom, e essa reclamação aí, gente, exige inclusive que a Prefeitura de Trindade comece a monitorar essa empresa, que vendeu a primeira etapa, demorou muito, mas fizeram o asfalto na primeira etapa. Essa aqui é a segunda etapa, não tem asfalto, não tem infraestrutura, e já estão vendendo a terceira etapa, antes de regularizar as etapas já vendidas. Agora tem um outro detalhe, que chama a atenção, que os moradores daqui, que precisam pegar ônibus, ali está a GO 060, a saída para Santa Bárbara de Goiás, vocês têm que andar até 2 quilômetros, até o Santa Fé, para pegar um ônibus? Até 2 quilômetros para pegar o ônibus, porque não passa ônibus nenhum aqui. Mesmo se for à noite, tem que encarar a rodovia, andar a pé até o bairro próximo? Tem que encarar. O ônibus não para aqui e não entra? Não para. Não para de jeito nenhum. Agora, como é que é para vocês? Lama na época de chuva e muita poeira nessa época? É só transtorno. Quando é chuva é lama, quando é sol é poeira. Quando vocês compraram, o sonho era morar em um loteamento, num bairro planejado? Sim. Nós achávamos que iam arrumar logo isso aqui para nós. Nós sonhávamos morar em um lugar que tinha asfalto, água, energia, tudo arrumado, mas... Quanto tempo você está aqui? Em torno de quatro anos. Quatro anos, então, a empresa enganando vocês? Enganando nós. Sempre prometendo? Sempre prometendo. E nada de cumprir, né? O que a gente vê aqui, as ruas são quase que trilhas, né? São. Esses dias para trás, acho que não tem nem um mês que eles roçou aqui, mas isso aqui não tinha nem rua mais, só era mato. Bom, e a gente vê, já são muitas casas construídas aqui, a gente pode observar, várias pessoas que compraram os lotes, já construíram, sonhando com a benfeitoria, com o asfalto, com a energia de qualidade, com água tratada, mas o que eles veem aqui é só isso aqui, o abandono. Porque quando vocês vieram para cá, o sonho era morar em um bairro planejado, né? Descaso total, porque assim, lá em casa só é o meu esposo trabalhando, né? E assim, a gente optou, ou a gente paga aluguel, ou a gente paga o que é nosso, né? O que é para a gente e os nossos filhos. Eu mesmo tenho quatro crianças, eu levanto de manhã cedinho, porque meus filhos estudam de manhã, eu tinha que andar esse percurso aqui todinho, que eu moro já quase lá no final, onde está aquela barraca lá, sabe? Então assim, eu tinha que andar isso aqui tudo, com meus filhos praticamente de madrugada, no escuro, com o matagal que estava isso aqui, e levar meus filhos pelo menos na BR, para poder ir para a escola, sabe? E meu esposo sai daqui da minha casa, quatro e meia da manhã, para poder ir lá do outro lado, no Santa Fé, pegar o coletivo, para poder ir trabalhar, para não chegar atrasado no trabalho dele. Pois é, então essa reclamação, gente, e é triste a gente ver uma situação toda, olha ali, alguns moradores acabam até colocando fogo, olha a fumaça lá, André, porque, por causa do mato, tem muitos lotes ainda que não foram construídos, certamente as pessoas que compraram, estão aguardando, né, que os benefícios cheguem aqui, então você pode ver, inclusive tem imagens, o André Luiz fez aí, de dentro do carro, várias imagens, mostrando a dificuldade, né, que é a gente entrar aqui na segunda etapa, do setor, né, em alguns locais, as ruas, são difíceis de trafegar, quando chove, a lama é muito grande, e as pessoas acabam, é, sofrendo demais, para conseguir, pelo menos, é, sobreviver, aqui nessa região. Bom, e aqui fica o stand de vendas, né, a empresa está anunciando, a terceira etapa do loteamento, eles não cumpriram, as promessas feitas, na segunda etapa, aqui está fechado, né, só tem algumas pessoas trabalhando aqui, e a situação é essa, né, a pessoa que estava olhando, diz que tem que procurar o departamento jurídico da empresa, mas está aqui, o local onde os corretores ficam, só que, ali está a caixa d'água, onde eles precisam utilizar, um motor, que depende da boa vontade da Dynamos, para mandar o óleo diesel, para ligar o motor, ou seja, quem mora aqui no bairro, se sente enganado pela empresa, já que muitas pessoas, compraram lotes há quatro, cinco anos, e até hoje não tem benefício, enquanto isso, ali está o outdoor, está a placa anunciando a venda de lotes da terceira etapa.